Oitavas de final, Copa do Mundo FIFA! Eu, Muga Vilani, tenho ao meu lado o Caio Ribeiro, um craque da opinião pra acompanhar tudo e analisar pra você. Promessa de grande jogo, já já bola rola! É a seleção espanhola feminina contra a sumiça! Vilani, elas vêm a campo embaladas pela classificação pras oitavas, mas só a empolgação não garante ninguém nas quartas. Se elas quiserem seguir na competição, vão ter que aumentar o nível a cada partida. Essa é a escalação da Espanha pro jogo! Espanha pro jogo! É o campeão do jogo! Obrigado por nos acompanharmos hoje. Enjoy the match. Trila o apito, a bola já está rolando. Saída com as espanholas. Começa o jogo. Onabero. Segue o jogo. Ela escapou da falta. Lei da vantagem. Divide. Tira a bola. Vem com a bola. Se quiser, passa. Livre. Viu. Mandou por cima. Arrisca. Faz o corte. Vem pelo meio. No travessão. Está em jogo ainda. Sobra no colo da goleira. A trave deu uma mão, Caio. Era uma boa oportunidade. A goleira foi salva pela trave. Um pouco mais e a bola tinha entrado, Vilani. Mas não pode parar de tentar o gol da vitória. Ainda mais se a defesa continuar dando brecha assim. Boa interceptação. Olha o ataque. Boa bola, bola, bola. Pelo alto. E roubou sem falta. Cara a cara, chance. Perdeu. Cara a cara. Ficou fácil para a defesa. Bom carrinho. Fica com a bola. Nem se mexe. Vai direto para ela. Marcação em cima dela. Complicou. Tem companheira. Pode até tocar. Pode fazer para desempatar. Defendeu. A goleira virou um monstro para cima dela, Caio. De pertinho. E olha, não deu nem rebote. Placa levantada. Olha só. Vai entrar jogadora nova em campo. Bateu. Vem o escanteio na área. Escanteio de graça nas mãos da goleira. Bola recuperada. Bola recuperada. Envia a bola para correr. Retoma. Afasta o perigo. Hum, que chance. Gol oferecido. Vai fazer. Gol. Fácil, 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 com o gol escancarado. Escancarado, Caio. E a goleira estava longe, longe do gol. A goleira pediu para tomar esse, Vilani. Era só acertar o gol. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Recupera a posse de bola no carrinho. Tem espaço. Dá para avançar. Defesa da goleira. Sem rebote. Impede o gol. Cara a cara. Escanteio cobrado. Atenção. 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 Se inscreva no canal. Lançamento pelo alto. Quero ver. Ela chega e desarma. Tinha perigo. Foi dada a lei da vantagem. Segue o ataque. Vamos para o jogo. Falta e falta dura. Ela chegou toda errada no lance. E a árbitra puxa o amarelo. Para mim, decisão correta da arbitragem. Movimentação na beira do campo. Vem substituição por aí. Arbitragem não marca a falta. Dá a lei da vantagem. Ela segue o jogo. Falta. E lance clássico de cartão. Quero ver. A juíza chega firme e mostra. Amarelo. Cartão justo. Passou do ponto. もira. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Se inscreva no canal Substituição, jogo parado Manda direto Bateu mal Na barreira Vai de soco a goleirona Estão pedindo, dá pra bater É pra fazer Gol Aumenta a diferença no placar Sobe pra dois gols Aí dá pra ver que a defesa Não teve chance Passou muito bem pela marcação E depois de um lance desses Seria um pecado não sair o gol E E-Sport se informa Dois a zero no placar Se levantar a cabeça tem opção Boa bola, bola, bola Pelo alto Chicotada nela Meu Deus Golaço Gol Espetacular Que chicotada na bola E no replay a gente vê Que bela assistência Passe preciso Por cima da marcação E daquela distância A finalização acaba sendo mais fácil Foi a queimar roupa Jogo de um time só Antes do intervalo O chocolate está desenhado Acerta a arbitragem Falta É E ela sai no lucro Só advertência verbal Ficou só no papo reto Acho que a bronca ficou de bom tamanho O vilane árbitro está administrando o jogo Mas sem perder a autoridade O jogo está parado Vai subir a placa Temos substituição Corta e corta bem Boa leitura do lance Feet O NABARO Chega e tira, numa bola Vai ser arremesso Placa levantada, olha só Vai entrar jogadora nova em campo Que fiada de bola no ataque Metida de bola, chega na medida Pegou embaixo da bola, subiu demais Faz o desarme, cede o arremesso Bom bote, ela desarma Tem companheira, pode até tocar Ela prende, segura a marcação Quase cai na dividida Se mantém em pé, Fortaleza O time ganha escanteio Ela cobra na área E o escanteio vem de graça pra goleira Final do primeiro tempo Até aqui jogo de um time só Daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa Hum, que chance Gol oferecido Vai fazer Gol Gol Clap Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É pra fazer. Gol! Se levantar a cabeça tem opção. Boa, bola, bola, bola pelo alto. Chicotada nela. Meu Deus, golaço! Gol! Metida de bola, chega na medida. Pegou embaixo da bola, subiu demais. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pegou, linda defesa, Caio. E estava muito perto, Vilani. Que defesa, parecia o gol certo. Ela vem para a batida do mescanteio. Atenção, corte ruim, a bola está viva. Vem de boleio. Bola roubada, sem falta, vem perigo. Defesaça, afasta o perigo. Para arriscar, para fazer. A goleira chegou a tocar nela antes da bola entrar. Acho que não dá para criticar, mas fica assim aquela sensação de que dava para defender. O placar mostra 3 a 1. Defesa tranquila da goleira. Recuperam a posse. Corta o passe, retoma a posse, segue no ataque. Falta, bem marcada, jogada dura. Pode vir o cartão. Bloqueia, trava a bola. A bola saiu, elas têm arremesso. Bateu e de boleio. E ela defende. Escanteio cobrado. Atenção. Arrepia na batida do escanteio, cortando. Na bola, na moral. Que carrinho foi esse? Chance de contra-ataque, estou de olho. Desce no contra-ataque. O passe era bom. A goleirona estava ligada. Perdeu a bola. Foi falta. Prevalece a vantagem para ela. Falta e falta dura. Ela chegou toda errada no lance. E não teve conversa. Sai o amarelo para ela. Cartão bem aplicado. Movimentação na beira do campo. Vem substituição por aí. Falta, falta pesada. Que carrinho foi esse? Sobe o cartão amarelo. Foi bem arbitragem. Era para cartão, sim. Batida curtinha. Vamos ver. Foi bem no carrinho. Retoma a bola. Olha só. Sobra campo. Para a arrancada. É agora. Olha o gol. Milagre. Defesaça fantástica. Toma, toma posse no campo inimigo. Toma, toma posse no campo inimigo. Toma, toma posse no campo inimigo. Carrinho preciso recupera a posse. Passa raspando e vai para fora. Oh, Caioba. Valeu a tentativa, Guga. O time está tentando diminuir a diferença e voltar para o jogo. 25 minutos, segundo tempo. Tem muita coisa para acontecer. Bom, bom passe pelo alto. Dá para acelerar, armar o contra-ataque. Atenção. O que, o que, o que? É, aqui tem goleira. Defesa segura. Ela retoma a posse de bola no ataque. Pode vir, coisa boa. Opa, que carrinho foi esse? É para a expulsão. Tô de olho em você, juizona. Agora complicou de vez. A juíza mostra o vermelho. Uma jogada muito infeliz. E que dificulta muito a chance de reação. O time vai ter que se organizar muito bem em campo. Ou pode complicar ainda mais esse jogo. Chega e tira. Numa boa. É só a goleira para fazer. Perdeu. Cara a cara com a goleira, Caio. Tac, tac, tá na cara. Que música é essa, senhor Vilani? Ai, ai, ai. Se perder aí é meio gol. Dá o bote. Limpo. Vai carregando. Dá para tocar. Boa roubada. Retoma no campo de ataque. É para voltar para o jogo. Defesaça da goleira. O Caio. O gol parecia certo. Que defesa. É para ir para o jogo. Vamos lá. Se inscreva no canal. Que chance! Atenção direto! Ela defende. Tranquila. Vem com a bola. Se quiser, passa. A chance! Tinha perigo. Ela desarma na hora certa. Escanteia o cobrado. Atenção. Corta o cruzamento, mas não afasta o perigo. Para mandar para o gol. Desarmou. Para acabar com o sufoco. Continua avançando. Afasta mal o cruzamento. Segue o perigo. Chega para desarmar da área. Olha só. Está chegando a marcação alta. Boa enfiada de bola. Arbitragem quer jogo. Pediu mais quatro minutos. Dá para bater. Bola fácil para a goleira pegar. Marcação em cima. Por isso ela usa o corpo. Protege. A perna pesada já não obedece mais. Falta um minutinho para acabar o tempo regulamentar. Para fazer. O gol está aberto. Bateu. Gol. Gol. Para ampliar no segundo tempo. Há um passo da vitória. São três gols de vantagem. Olha o replay. Que grande enfiada de bola na medida. E daí vem uma paulada à média distância. Nenhuma chance de defesa. Gol. 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 Arbitragem encerra o jogo. A Espanha está viva. Está na briga. Avança. Garante vaga na próxima fase. O time sobrou hoje. Venceu com folga, Vilani. Com certeza o grupo vai cheio de confiança para encarar o próximo desafio desse mata-mata. Gol. Gol. Hum, que chance. Gol oferecido. Vai fazer. Gol. 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 Tão pedindo. Dá para bater. É para fazer. Gol. Ah. Se levantar a cabeça tem opção. Boa bola, 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 bola pelo alto. Chicotada nela. Meu Deus. Golaço. Gol. Que chance. Que defesa queimar roupa sem rebote. Oh, Caio. Oh, Caio. Ótimo. Ótimo. Pegou. Linda defesa, Caio. E estava muito perto, Vilani. E estava muito perto, Vilani. Gol. Golaço. Gol. Para fazer. O gol está aberto, bateu. Gol. Oh! Vamos lá. Vamos lá.